olá pessoal bem vindo eu sou dan robson eu vou fazer alguns vídeos sobre sobre o set tá eu vou falar assim bem bem explicar o qual a função do set eu tô jogando em feiticeiro eu vou mostrar a função aqui do set do dente infernal tá fazendo entender um pouquinho o dente infernal vamos botar aqui pra te mostrar certinho tá então seguinte como funciona o set tá você pode perceber ali ó que lá no conjunto 6 lá embaixo quem vai dar o dano ali que vai ativar o dano dos pés dos gargantos os gargantos pode até depois usar o motorismo tá mas vamos falar sobre o que funciona bem com o dente infernal que eu fiz feita 92 com essa build tá você vai ter os pés se você focar em ter o carranquinho tá o garganta desculpa o gargantua ele vai ser ativado aumentar a 1.400 por cento o dano pode perceber ali também embaixo após lançar a muralha da morte aumenta em 1.400 por cento o dano das suas habilidades primárias nuviaça morcego ígnio zumbis suicidas cães zumbis gargantua prisão dos mortos piranhas e muralhas da morte tá também funciona essa build pra você e morcego ígnio mas eu prefiro deixar na outra na outra no set do hora aqui tá bom o que é fundamental que além do set tá pode ver que eu tô com todas as partes do dente infernal tá se tiver uma luva dessa aqui ó que é excelente tá é uma luva que tem dano crítico tem chance de crítico tem versão de ataque e talvez os pés não vão ser interessante aí poderia ter até uma uma vitalidade mas tem outra luva aqui comparar eu não tenho lugar você tem essa mesmo bom então essa luva tá uma luva já tá o trifecta tá muito boa você vai ter que deixar aqui também uma ombreira você tem que deixar o dano do garganta e pensa o seguinte que o mais importante o gargantua você vem aqui embaixo ó ele tem uma um dano dele tá aqui ele tem dano em área tá ó e o de gelo tá olá garganta recebe habilidades de cutilada permitindo que os ataques atingam vários inimigos e causam o dano de vários inimigos e o seguinte o seu personagem tá ele tem dano em área tá dano em área então você tem que também colocar dano em tudo que você puder colocar tá na ombreira principalmente na arma tá o amuleto se tiver tá isso aqui não tem mas tudo bem você pode ver que tem dano gélido tá com chance de crítico e dano crítico esse aqui o rosa dos ventos não conseguiu com com dano em área e isso aqui isso que é o mais importante que é o o anel do amenzinho são três vai fazer tá para o gargantua passa a invocar três gargantos menores cada um mais poderoso que o original quer dizer os três juntos os três batem muito mais forte do que o seu original tá então esse aqui vão ter três desses pode ver que eu vou sumonar agora vou sumonar ó tá lá ó cadê o meu bichinho ó são três tá vendo tá aqui ó dá um zoom aqui pra vocês verem tá tem três gargantas ok tá aqui no zoom de novo bom a você vai ter que usar o seguinte vamos lá no cubo primeiro tá pra te mostrar uma coisa importante então o seguinte eu deixei aqui do dano da fornalha para aumentar o dano contra os elites tá esse elmo que como é é um pet é mascote então isso aqui aumentou em 100% o dano deles tá isso que é fundamental e aqui você pode estar variando você pode estar fazendo o seguinte aqui você pode estar colocando o grande da regia também tá que também funciona muito bem eu vou fazer isso aqui ó vou mudar pra vocês verem tá as duas formas grandeza regia você pode estar vindo aqui ó deixando grandeza regia aí você não precisa usar essa luva e aí eu usarei uma luva que é estranho mas ela é muito eficiente vou mostrar onde está minha luva aqui ó olha essa truquitel tá vendo eu tenho a truquitel ali tá vendo com os mascote 48 mas eu tenho essa aqui que está com o bruxagem de ataque tá vendo ela aumenta em muito a bruxagem de ataque dos meus mascote você pode perceber se é mais tanta que é mais forte né então só que é a seguinte essa aqui eu já fiz a fenda 92 com essa luva e não consigo fazer com essa então deixa essa luva aqui ó só tem uma idéia tá e vou usar essa luva aqui ó bom então eu já não tem mais do que ele dano do amuleto do com os elementos que me daria 200% né mas é cíclico né e eu prefiro usar essa daqui bom eu vou voltar pra lá minha luva tá muito boa minha arma tá com dano em área tá então você vim aqui em detalhes minha dano no garganta também tem quatro por cento é o meu dano diária de área chance crítico dano em área também 144 por cento então com essa vídeo aqui faço muito fácil tá eu vou fazer uma fenda 70 e rápido tá para poder explicar vocês como funciona tá alguma coisa explicar bom se foi uma das bruxas tá voltando rapidinho a fenda pode ver ali ó tá vendo esse eu essa bota deixei pra jogar com o dente fernal do morcego igre eu não quis mudar por enquanto assim tá a minha causa aqui não tem muito que mexer isso aqui olha as bruxas e garganta também tem aqui tá no meu peitoral tá com crítico de 6 vamos para aqui daniária chance crítico e aqui eu peguei uma coisa muito boa também nosso meu gatinho aqui ó tá com dano do garganta daniária e sanche crítico e eu consigo com isso consigo ir andando vou bater nos bicho e vou só buscar a bater nos nos elite tá vai pegar o pagaço aqui vai bater um pouco de chance bom como vai funcionar vou sumonar aqui né meu garganta meus bichinhos eu vou tá usando o espírito que anda aqui tá vendo para poder ir mais rápido alguns com a paz só que eu preciso de ter resistência ó puxei 10 aqui tá vendo tá vendo ó esse meio ombreira me dá resistência meu centro das almas tá vendo ó quando eu uso esse das almas eu tenho 10 ele vai colocar junto com essa com essa ombreira porque cada um reduz em 6% então eu tenho 10 sempre das almas aqui ó e do meu dano em 60 por cento bom aqui nem tô jogando direito e eu já tô fazendo a fenda aqui no tempo também é fácil bom então meu gato quando eu vou rodando os bichos eles vão tomar uma sumonada aqui ó vou embora aqui eu vou andar vou tá andando aqui ó ó isso que eu vou esse gatinho eu passo aí eles vão todo lado tá vendo ó lá tá vendo eles dão um ataco jogo morar da morte tá e o piranhado eu uso é meu tiro 1 que é pra juntar bicho tá ok junto bicho e vamos indo rapidinho aqui ó vamos fazer de novo aqui achar mais bicho que eu te concentrar de novo você tem que ficar esperto com o serva das almas tá que você tá sempre com 10 para ter resistência no caso aqui com a fenda muito baixa 70 então isso aqui não dá nem graça mas basicamente é o seguinte você tem que estar sempre trocando aqui ó vou chamar mais bicho aqui ó tô vendo cerca das almas o sudano você vem aqui ó joga o morar da morte tá é ele que vai ampliar o dano do garganta e demais se vai andando mesma coisa lá vem cá por bastante bicho é que essa fenda aqui não vai tá muito bombada mas eu vim aqui ó piranhado joguei piranhado junto os bichos jogo muito fácil matar ele então agora não posso é um detalhe tá deixa eu pôr aqui um detalhe importante o seguidor vai ser essa combinação tá vendo você sempre coloca o anel do óculos tá no seu seguidor sempre o máximo você for possível lá também não então quando eu ficar em cima do anel do óculos ele vai aumentar o dano 95% essa arma é muito bacana porque quando tiver bem baixo a vida dos elites dos qualquer personagem uma elite o bolso final ele congela e aí você muda ele também o dano elétrico que eu mudei ali em cima para que para colocar junto com esse amuleto a líder e dele porque ele danos elétricos tem 25% de chance de todo o inimigo então você acaba usando isso aqui tá tem que colocar aqui também tá o a relíquia templário cola no cubo lá para ter um que ele não morre e aqui o inimigo atordoado eu achei interessante esse amuleto para poder ter mais dano aqui também bichinhos é muito fraco vamos ver aqui um elite aqui ó aí é o seguinte tá tem um segredinho do da build do 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 de final várias vezes acontecer do próprio o próprio ganhão batemos bichinho trave tá você tem que fazer o que você tem que juntar os mob aqui ó juntos mob mob e aí você sumona o garganta bem no meio ó sumonei lá no meio garganta menos deles lá tá vendo ó o garganta bater nos elites porque eles são muito topeira eles batem tem um patrimônio de bicho mas não bate no início entendeu é isso que às vezes é muito ruim o pet do pet do pet fernal mas compensa pelo dano do garganta e se vai andando aí ó sempre lembrando entendeu nossa pinta peguei o condutor não dá nem para mostrar porque eu preciso de mais tempo e aí você vê meu ver o dano ali também ó eu dano em média né quando eu puxo a cifra das almas eu tenho é só vamos vai aumentar meu dano porque quanto mais inteligência tiver só vou até cair aqui ó tá vendo ó tá com 10 ok ó 5.400 de dano tá vendo ó ó morri esse dano não é bom ó tá vendo 4.100 ó sem cifra das almas eu vim aqui ó vou cifrar tá vendo só tem 4 por enquanto foi para 4.600 então quanto mais eu cifrar vocês vamos ver aqui agora foi difícil né olha só como que é sem pet mas eu não mato não tenho tido meu dano do dentifernal é os pets sim é o meu pet que é o meu eu vou embora aqui porque não tem como ser matado tá vendo eu chego no cooldown se pode fazer assim que você morrer você vem embora aqui ó ele vai seguir tá sempre segue você vai seguir andando aqui ó só vou pegar aqui ó aí tá um detalhe também que se falar tá vendo aqui ó se você vai usar o a besta sugadoras eu vou mostrar pra você que ela que ela faz ó lá seus cães zumbis curam 100% do valor da sua vida então eles que vão fazer eles vão vão mordendo os os monstros lá e vão te dando life tá então ela é o seu regém de vida você usa aqui a espírito que anda tá que é isso que mantém imune o que mais piranhado tá que o piranhado também ó quando eu puxar quando dessa piranha aqui ó os inimigos vão sofrer mais 15 coisas de dano quando os meus pets bater nele o que mais tem pra explicar pra vocês uma da morte também não eu deixo do gélio tá porque óbvio é que o mais importante é o final lá reduz em 60% o dano causados ó gera os inimigos próximos 60% é reduz o dano causados por eles em 25% então eu já tenho quando jogo uma da morte vai reduzir o dano que eu tomo deles e eles vão ajudar também a colocar o dano dos dos meus gargantas e aí você vai jogando mulher da morte tá vendo ó e vai só dano literalmente procurando os elite como eu te falei tá vendo ó o garganta tá aqui atrás ó ou você anda um pouquinho pra frente porque eles vão eles vão sumorando na sua frente você quer ver ó vou tentar andar um pouquinho aqui ele vai tá se você olhar no minimap lá tá vendo ó aqui dá pra ver ó ele vai tá tá lá atrás atrás se eu der um pouquinho pra frente ó cadê ó tá vendo ele sumonou aqui em cima ele percebeu né que ele tava de lá ó de novo ó deixa eu andar um pouquinho pra cá ó ó vou andando eles vão sumonando aqui tá vendo ó eles vão andando um pouquinho e eles sumonam na sua frente ó vou dar o espírito grande aqui ó dá uma olhadinha tá vendo ó lá onde apareceu o garganta apareceu desse lado então tenha hora na fenda que você tem que ir pra frente pouquinho e deixar o garganta bater lá atrás e aqui só juntar os bichos ó ó vou sumonar um zoo morno eu garganta do meio aqui ó e ai eu vou ter que se não tem o seu o gente final você meia que eu tô atacando os monstros né deixa aqui os pet tá Não achar mais os monstros pra acabar aqui logo. Ó, tá vendo? Tem zumbis. Summona aqui, ó. E é bom assim, você sumonar no meio, porque quando tinha muito bicho, você vai percebendo que ele é muito mais alto assim em 70. Os bichos ficam com muito life. Então você faz junto, tem um monte de bicho no meio ali, entendeu? Aí você vai sumonando o garganta no meio e tem um dano absurdo. E dá um dano assim, é muito absurdo. E aqui basicamente você olha o Rei Leoric morrer. Entendeu? Aí você que fenda pra fazer fendas 80, 90. Aqui eu vou poupar 0%, ó. Nem dá pra poupar minha gema aqui, ó. É 0%. Vou queimar porque só vou poder fechar a fenda. Aqui ele não abre a fenda se eu não queimar. Bom pessoal, essa é a build do Dente Infernal. É legal de jogar. Quem nunca jogou é divertida. Porque basicamente os pets que batem, né? Então eu vou fazer só aqui uma... Uma... Um cata no meu próprio passivas. Tá? Você vai usar... Possuído por espíritos. Vantagem sombria. Banquete da meia-noite, tá? Porque ele aumenta o dano do cão zubi e garganta lá 50%. Além disso, você pode ter um cão zubi a mais. Porque o cão zubi... Ele vai estar curando você. E perfurando o véu porque você não tem dano. Você pode até alterar aqui pra retar a confiança. Mas assim... Como você não tem muito como ficar junto com os bichos... Eu prefiro usar o perfurando o véu. Mas vai do gosto, tá? Piranhado você usa aqui do veneno, tá? Que vai... Inimigos atingidos também recebem dano aumentado em 15%. Mural da morte você usa de gelo. Porque ela vai reduzir a velocidade dos inimigos e também o dano que eles causam em você. Como eu falei, cão zubi, tá? Você usa aqui a física. Bestas fugadoras. Espírito que anda, você pode usar tanto cisão ou caminhada, tá? Vai da pessoa. Do gosto. Serva das almas, você vai ter que usar essa aqui, tá? Porque é o seguinte, ó. Tá vendo? Serva das almas agora acumula até 10 vezes. Então você tem que usar essa passiva. Porque ele aumenta 10% de sua armadura. Inimigos feceifados reduz em 80% a velocidade de movimento dos inimigos, tá? E o garganta de gelo, como eu falei naquela hora lá. Os itens, como eu falei pra você antes, você vai ter que usar. Eu achei legal uma Truquetel. Tá? Você usa o set do Dente Fernal sem a luva. Lá no cubo você usa o Galiza Regia, o Fornalha e a Máscara de Geram, que vai aumentar o dano em 100% dos seus pets. Conjunto Roda dos Ventos, por enquanto. Tá? Então você vê aqui, ó. No amuleto eu usei a Ruína dos Atingidos. Que são as gemas, tá? Aqui no Rosas dos Ventos eu usei o Flagelos Aprisionados. E aqui você tem que usar dos pets, tá? É essencial você usar esses três gemas. Vou tirar aqui pra vocês verem quais são as gemas. Aqui as gemas, tá? Você tem que usar essas três gemas. Em qualquer ordem, tá? Executor. Que aumenta o dano do pet também, 43%. No meu caso é o Upada. Esse aqui, que os inimigos gelados, os efeitos de controle, aumentam em 43%. E aqui é essencial porque cada vez que você bate, né? A gema... É uma das melhores gemas que tem. É a Ruína dos Atingidos, tá? Aqui você pode estar invertendo a quinta importância. Vamos lá. E aqui você tem no seu cubo, como eu te falei, Fornalha, Massa de Gerão e o Graniza Regia. Bom, é isso aí, pessoal. Em breve eu vou gravar a outra build do Diablo. Valeu, até a próxima.